E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei e sejam todos bem-vindos aqui ao canal do MacLei, o nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar com vocês aqui, né, seria um vídeo, não é mais um bloco, mas vai ser um bloco, mas na verdade é mostrar como fazer, a desembalar e fazer a instalação dele, né? E aqui na caixa, né, esse fogão é um fogão da Atlas, Atlas, Agile Up Glass, né, aqui tem um código dele, tudo direitinho, se vocês quiserem, vem, ó, fogão de piso, Atlas, Agile Up Glass, né, bivolt, com inox, né, que é aquele fogão que imita, que a parte de cima não tem um tampo de vidro, né, a parte de cima onde tem os queimadores é de vidro imitando como se fosse um cooktop, né, e é vantagem que ele já tem um forno embutido. E eu vou mostrar para vocês como abre, e ele, né, como fazer a instalação. A instalação do gás, eu vou deixar no card aqui em cima, né, como fazer a instalação do gás, que eu já mostrei isso no outro fogão que a gente tinha, é exatamente a mesma forma, nessa parte então eu não vou mostrar. Agora vamos aqui fazer, tirar ele da caixa, né, que ele foi entregue assim, pela Casa de Bahia, e aqui na caixa tem mais ou menos aqui a forma de tirar ele, né, então você, na verdade, vai ter que abrir ele por baixo, como está dizendo aqui, tirar a fita lateral, abrir embaixo, inclinando ele, tal, até que você tirar e desembalar ele. Tranquilo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que é isso, vamos começar tirando essa fita aqui, você inclina ele aqui assim, deixa eu afastar ele para cá, para ficar mais fácil ali para o meu filho me ajudar a segurar. Vitor, segura aqui, nessa posição, e isso aí vamos começar a tirar a fita por aqui, como está mandando ali as instruções, né, você tem que sempre seguir as instruções do fabricante, que se der esse problema, né, você tem como reclamar de que você seguiu as instruções dele. Vamos tirar a fita, e já saiu aqui do lado também, né, deixa eu ver se já tem como abrir aqui. Isso, vamos inclinar mais um pouquinho, pronto, agora vamos arriar, né, viu que tirou a fita por baixo, e já tirou uma arma, agora vamos inclinar para cá, e como a fita já tirou, né, aqui dito, ficou a parte da fita aqui do lado de cá, mas acredito que vai dar para sair. Tirou a outra parte, ó, agora nós vamos inclinar para cá, para tirar a outra aba da caixa, sempre com cuidado, ó, tirou a outra aba, beleza, agora vamos tirar essa outra aba do outro lado, da mesma forma, vamos inclinar, assim, dessa forma, se a gente fazia a aba, vamos aviar, beleza, agora, segundo as instruções, é só puxar a caixa, né, Não tem mais nada dentro da caixa, caixa de papelão bom, nós vamos ver esse papelão bom para devagar de serviços, e está aqui o fogão, né, ele já está com o pé direitinho e tal, tudo direitinho, e agora vamos tirar aqui a parte plástica, cuidado para a gente tirar os queimadores, aqui vamos tirar a fita, pronto, vamos tirar a outra fita aqui, esse fogão, você tem que tomar cuidado, porque como isso aqui é vidro, né, como eu mostrei para vocês, né, é vidro, é igual o cooktop, né, você tem que tomar cuidado na hora de tirar isso, para não estar qualquer jeito, porque se isso aqui bater aqui, vai quebrar o vidro, vai estragar o teu fogão, e isso não tem garantia, porque é mau uso, beleza, aqui está o manual de instruções, dele, vamos guardar ali, a etiqueta do Inmetro, né, vou tirar essa etiqueta, depois vou tirar essa etiqueta, e os bocais, né, eles são assim, vou mostrar para vocês, que esse é um fogão de cinco bocas, pedacinho de isopor, e esse bocal fica encaixado aqui direitinho, uma grande dica, para ir comprar esse tipo de fogão, ou até cooktop mesmo, que tem uns, que essa parte aqui é grelha, na verdade, ele fala, que essa grelha aqui do bocal, né, é muito fininha, muito leve, né, você só de fazer aqui assim, ela já sai do lugar, não compre desses, compre esse, que essas grelhas são super pesadas, de ferro, é maciço, isso aqui é duro, está quase aqui na cabeça, nem você mata, literalmente você mata, de verdade, não é piada não, né, porque isso aqui é ferro maciço, é duro, pesado, então, é legal vocês irem na loja para ver, né, os que são assim, bem robustos, cara, você pode botar a panela, arrastar a panela de um lado para o outro, ó, estou fazendo força com a mão, ó, se fosse daqueles que são uns araminhos fininhos, já tinha voado para tudo quanto está lá, garraia, até quebrar o vidro, então é muito importante, então, né, vamos tirar também, essas outras fitas aqui, né, porque como eu vou mover o fogão para a cozinha, então vou deixar isso aqui ainda, mas é só tirar e botar para o uso, não tá, não tem segredo, como eu vou mover para a cozinha, vou deixar ali no isopor, para proteger essa faixa aqui, né, de vidro, né, tirar essa fita aqui de proteção, né, que essa fita aqui, ela cola o vidro, a base metálica, tá vendo o vidro, ó, vidro blindex, né, tipo blindex, né, blindex é marca, né, mas esses vidros temperados, né, do lado de cá, a mesma coisa, o que é mostrar, né, tá vendo, ele tá, essa fita tá servindo para prender, né, o blindex, ó, na parte de vidro, aqui, a parte de vidro pegando o blindex, para não se mover durante o transporte, né, aqui atrás tem mais uma fita, aqui não tem nada, amassadinha que tava, aqui a pontinha, desamacertei, desamassei, tá aqui a tomada, tá desencaixada do lugar, né, beleza, aqui é a conexão do gás, né, aqui vai ter que ter um adaptador, para poder ir aí, enroscar a mangueira, né, o negócio que, é o vídeo que tá no carro aí em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo, como faz a instalação para vocês, né, aqui a gente vai ter que mudar, a instalação, então, como vai mudar a instalação, né, ligar o fogão gás, a instalação, tudo que vem lá do negócio, do relógio do gás, então, tem que chamar um profissional especializado, agora ligar, se já tivesse na posição certa ali, é de acordo com esse vídeo que eu mostrei para vocês, e, vamos ver aqui o forno, né, tem esse plástico aqui, né, que esse fogão, a geleia é bonita, tem essa faixa aqui em aço escovado, é bonita, ó, a geleia é glass, né, porque, é glass, porque, ele tem esse tampo emidado, imitando cooktop, tem a versão dele, pessoal, que é o formato tradicional de fogão, aqui em cima, naquele tampo tradicional, e com a tampa de vidro, né, que no caso é o Agile Up, apenas, Agile Up Glass, é esse que imita cooktop no visual, e o forno aqui, deve ter mais alguma coisa, tem essa etiqueta aqui, que tem que tirar, que a gente já vai tirar, tem aqui, né, aquela fita azul de proteção, que vem, né, nas coisas metálicas, que tem que tirar, aqui, eu consegui tirar aquela fita de proteção, das coisas de, que a gente compra de aço escovado, né, ó, depois a gente vai terminar de tirar essa fita, a gente vai tirar esse plástico depois, que a gente quer ir primeiro, depois que botar em um lugar, tirar essas paradinhas, ao abrir aqui, você verifica se tá tudo direitinho no lugar, né, as prateleiras, né, as, as, a prateleira, é prateleira, é prateleira, né, a, do fogão, né, você vê que tá tudo direitinho, tal, se não tem nada, aqui a sujeirinha, sujeirinha do transporte, né, do embalagem do fogão, não tem nenhum adesivo, aqui dentro, né, a borracha tá aqui direitinha, não tem nenhuma fita, não tem nada, aqui é vidro, o legal que eu gostei, é que a parte interna do vidro, ela é presa, ó, por aqui, por esses parafusos, então se a parte interna quebrar, ou sujar, arranhar, certo ponto que não der pra, deixar transparente, você troca facilmente, a parte interna, e, beleza pessoal, eu vou fazer o seguinte, é assim que, é, nós fizemos a instalação, vou mostrar pra vocês, a modificação da instalação, física que foi necessária, pra poder fazer a instalação dentro, né, e como é que ele ficou, instalado direitinho, lá no cantinho, como é que ele vai ficar, sem essas fitas, essas coisas todas, beleza, então, eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas já, já, pra você vai ser um instalar de dedos, que eu vou mostrar isso, aqui, a informação importante, antes de você usar, né, o forno, você deve ligar ele, por 15 minutos, pra que queime todos os resíduos aí, de fabricação, óleo, sei lá, o que que, né, a camada superficial de proteção, que eles colocam, né, então, você tem que usar o forno, potência máxima, por 15 minutos, antes de ligar, também os bocais também, ligam por 15 minutos, ali em cima, né, porque sempre fica aquele restinho, é, evaporação do restinho de tinta, da pintura, e tal, esse negócio, né, então, você liga o forno por 15 minutos, potência máxima, e os bocais também, ligam por 15 minutos, também, em potência máxima, beleza, pessoal, informação importante aí, antes de você botar, né, pra funcionar, pra fazer comida aí, pra assar qualquer coisa aí, valeu, bora, mais um pedaço do vídeo. Pessoal, tá aí o fogão aí, instalado no lugar, né, eu vou mostrar pra vocês aí, opa, meu dedo tá aparecendo, vou mostrar pra vocês aí, o, a questão da instalação do gás, teve que fazer a modificação, né, ligar o gás, ao resistor, do jeito que ficou aqui, né, ao resistor, eu tenho no meu vício, no caso, que novamente, vou deixar em cima, isso é fácil, né, o problema é que eu tive que fazer, é a modificação na instalação, né, como vocês vêem, o armário, né, então o resistor do gás, ele ficou, né, a saída do gás ficou dentro do armário, né, tanto que a gaveta aqui de cima, teve que ser mais curta, né, e ali, o instalador, ele teve que modificar a instalação, porque na verdade, a instalação vinha até aqui, né, então ele pegou, botou essa curva com esse resistor aqui, pra usar de curva, né, e, fez aquele cabo ali, né, aquele cano ali, que é o cano de cobre, com cortador, e é prensado, somente com ferramental próprio, pessoal, vai fazer a modificação na instalação do gás, né, que é na instalação do gás, né, a ligação do fogão ao resistor, aí na instalação do gás, chama o profissional especializado, né, é, a cara tem que ver o tamanho da, do alicate crimpador, daquele, desse, né, que aqui é crimpado, né, não sei se é assim que fala, olha, como é que é crimpado, é um negócio profissional, cano de cobre revestido, outro negócio crimpado, o que inicialmente ele tinha feito, e o resisto tinha ficado, menina aqui, nessa altura aqui, eu falei com ele, não, põe pra ficar mais curtinho, aí ele botou, deu vazamento, aí ele viu que o resisto, que veio aqui no apartamento, tava com defeito, né, o que tava aqui, a construtora deu, tava vazando tudo aqui, aí teve que trocar o resisto, né, então, saiu muito mais barato, né, e seguro, ele fazer a modificação na instalação, né, isso é muito importante, porque eu poderia, né, ligar a, a mangueira ali, né, do gás, né, a mangueira do gás, tá ali embaixo, eu poderia ligar aqui, passando por aqui, né, primeiro que era muito rígida, né, ia ser complicado fazer essa curva aqui, né, descer aqui, virar e ocupar, e mais espaço de gaveta ainda, mas eu poderia até botar isso daqui, mas eu ia ver que o negócio ia ficar com defeito, ia acabar chamando especialista, gastando mais dinheiro, né, então, repetindo, eu sei que é chato, mas é repetindo, vai modificar a instalação profissional, agora, ligar o fogão, ao registro, você mesmo liga, né, e tem um vídeo aqui no canal, que eu mostrei, é, o outro fogão, né, como que eu fiz, né, a instalação que é, e usa assim, fita verde arrosca, tá, você vê que ali, ó, ó, não sei se vocês estão vendo, mas aqui, ó, tem fita verde arrosca, né, vou ver se eu dou zoom na tela aí, na edição, pra vocês verem, fita verde arrosca, é usado, né, aquele serviço que eu fiz, instalação no fogão, teve um monte de imbecil, isso mesmo, imbecil, falando que não se usa, tal, profissional, né, de mais de 30 anos, profissional reconhecida, conhecida aqui em São José dos Campos, usa verde arrosca, pô, além da borrachinha que vem na ligação interna do cano, ah, um detalhe aqui, né, essa mangueira, quem colocou, do registro dele, eu fiz com, do atafogão, né, eu fiz com o rapaz mesmo, porque, o valor que ele me cobrou, era mais barato, que se eu comprar, já fornecendo a mangueira, é mais barato que eu comprasse apenas a mangueira, né, muito mais barato, assim, se eu fosse comprar a mangueira, mais o, né, o adaptador aqui, tá vendo, ó, essa parte aqui, essa peça aqui, ela sai do lugar do fogão, tem esse adaptador todo aqui, né, esse adaptador todo, mas a mangueira, eu ia pagar, o mais barato que eu achei, foi 140, 150 reais, essa faixa aí, acho que foi 140, pô, botar 150 reais, ele me cobrou 100 reais, já instalado com a mangueira, então logicamente, né, por questões financeiras, ficou mais barato, mas, né, como eu tive que fazer todo esse serviço aí, de modificação da instalação, né, então, só fiquei sabendo, porque eu chamei ele para fazer essa modificação, então, se você mesmo quiser fazer, fica a dica aí, vê quanto que custa a mangueira, aquele adaptador, que é obrigatório, porque o fogão só vem com um bingueirinho ali, um caninho ali, que eu mostrei para vocês no vídeo de unboxing, na parte de unboxing aí do vídeo, aí você vê quanto que custa isso, e liga para uma casa de fogão, pergunte quanto que eles cobram, já fornecendo para instalar, a vez é mais barato, né, que, economizei, 40, 50 reais aí, arredondando aí, né, então, valeu a pena, agora sim, vou, mas depois eu vou vir, que vai explicar aqui alguns detalhes do uso aí do fogão, do primeiro uso. Bom, pessoal, a primeira coisa a ser feita, né, quando desembala o fogão, é retirar aquelas proteções que vem aqui, né, com, vem os isopores, né, em todas as bocas, né, aí, é, ver se todas essas peças estão completas, né, todos os acessórios estão certos, e no lugar, nesse caso aqui, esse fogão, tem essa boca, né, ela é grande, ela tem dois, duas partes dessas de ferro, né, uma grande, uma pequenininha, a gente soube de caso que já perderam essa pequenininha aqui, que é bem difícil de encontrar, e aí, começar a fazer os testes, né, de acendimento, de todas as bocas, deixar queimando por um pouquinho, por um tempinho, uns 10 minutos, e o mesmo procedimento aqui no forno, né, é, ver também, assim, a questão da borracha, né, se tá tudo certinho, e também fazer o teste do acendimento, aqui no caso, tem que ficar segurando um pouquinho, que é uma válvulazinha de segurança, e aí, fica aceso na potência máxima, ali no caso aqui, são 290 graus, fechar, né, e deixar aí uns 15 minutos, pra queimar todo o resíduo de, do processo de fabricação, né, resíduo de óleo, resíduo de, de alguma, algum material, que tenha ficado aí dentro, mesmo a gente retirando todas aquelas fitas, né, mas é a, é a instrução que vem no, do fabricante, né, e aí, ficaria ligado aí, aceso por uns 15 minutos, é, essa, esse vidro, tá vendo que ele tá ficando embaçado, é normal, ele fica embaçado, depois ele desembaça, e aí, é, deixar 15 minutinhos, até sair todo esse resíduo, na primeira, no primeiro cozimento, né, primeira, primeiro produto que você for, primeiro alimento que você for assar, pode ser que ele venha ainda com algum gosto, né, do, desses produtos, desses resíduos, já é a segunda vez que a gente tá fazendo essa, esse teste, né, a gente fez a primeira vez, o, o acendimento ficou 15 minutos, já é a segunda vez que a gente tá fazendo, mas, acredito que se a gente for fazer algum prato, que tenha, que leve bastante tempero, pode ser que não, não fique com gosto, né, um prato mais simples, um gratinado, um bolo, pode ser que fique com, com algum gostinho, isso que você tá falando é do forno, né, do forno, ah, tá, só do forno, você tá vendo, pessoal, completando ali, que minha esposa tá falando, né, que ele tá embaçado, agora tá começando a desembaçar, você tem que fazer esse procedimento duas vezes, faz uma vez, tal, né, depois que desembaçar, tu pega, tá, desliga, tal, aí depois dá, um tempo mais tarde, depois que esfriar o forno, esfriar tudo, e tal, aí tu repete, tá vendo, tá começando a desembaçar, tá ficando bem claro, né, que esse é o procedimento inicial, antes de você assar qualquer coisa no forno, fazer esse procedimento, pelo menos aí, umas duas vezes, certo, Natália? Certo, e uma outra dica também, é, com relação a esse bocal, ele é de ferro fundido, no caso desse modelo, né, do Atlas Agile Up Glass, é, ele é ferro fundido, então, acabou de usar, não pode tirar daqui, e jogar na água, para lavar, essa parte aqui, né, é, porque ele quebra, né, e não tem jeito, só substituindo mesmo, comprando outra peça, não tem como fazer solda, né, então o ideal é, esperar, todas as peças esfriarem, para depois fazer a limpeza, e lavar, mas isso só se sujar, né, só se sujar, mas geralmente, respindo alguma coisa, né, quando a gente vai fazer limpeza de fogão, geralmente, precisa fazer, precisa lavar, né, essas grades, aí só, uma dica aí também, para evitar aí, mais um custo, né, desnecessário, é isso aí, evitar custo desnecessário, é o nosso cinema, bom pessoal, opa, estou ponhando a mão aqui na parede, vocês viram que o espaço da cozinha é apertado, mas, é, está aí a dica aí, né, um box, instalação, dicas de primeiro uso desse fogão, Agile Atlas, Agile Up, Glass, né, e versão de cinco bocas, não é versão de quatro bocas, né, é a mesma coisa, as mesmas dicas, a não ser que não tenha um queimador no meio, inclusive, né, fazendo pesquisas, a Atlas também fabrica os fogões da Darko, ou a Darko que fabrica os fogões da Atlas, mas são duas empresas, né, parceiras, ou se não é a mesma empresa, com marca diferente do mesmo dono, então, os fogões da Darko, vai servir, sinceramente, pelo que a gente andou vendo aí, também se é fogão do Brastemp, Electrolux e tal, basicamente a mesma coisa, mas não esqueçam, leiam atentamente o manual, né, que todas essas informações constam no manual, a gente só está passando aqui para vocês, que você é apressado, não quer ler o manual, mas mesmo depois, você dá uma lida no manual, que é sempre bom dar uma lida no manual, para tudo certinho, cuidado com a instalação do gás, como eu falei, repito, se for modificar a instalação, chama a empresa credenciada, o profissional credenciado, especializado, entendeu, chama, agora, para ligar o fogão ao resisto, se não precisar modificar a instalação, você não precisa ser vendo aqui no meu vídeo, que vai estar no link na descrição, que já mostrei nos cards aí para trás, tranquilo, que foi a instalação do outro fogão, lá no Rio de Janeiro, beleza, então, esperamos que vocês tenham gostado aí, né, um fogão, né, esse fogão é legal, porque ele limita a cooktop, né, que é a parte de cima de vidro, né, tem que tomar cuidado, porque já vem em várias casas, a pessoa deixa cair as coisas, e quebra, então, tem que ter cuidado, como se fosse cooktop, né, é um cooktop com pé, podemos dizer, né, então, né, tome cuidado, por isso, esperando que vocês tenham gostado, do vídeo, não esqueça de compartilhar o link aí, para todo mundo, todo mundo tem que ter fogão em casa, né, então, né, é bom compartilhar com todo mundo, pega o link do vídeo, joga no grupo do WhatsApp, no Facebook, aí, se participe, no grupo das tiras, né, que é muito legal aí, porque isso dá para ajudar, para fortalecer aí o canal, valeu, não esqueça do like, é isso aí pessoal, obrigado por assistir o vídeo, até o próximo, tchau, tchau, tchau,